E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje vou trazer pra vocês a atualização sobre os produtinhos da Biang. Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no Instagram, eu comprei aquele kit promocional que geralmente os influencers deixam com pôr de desconto. O meu veio água micelar, o primer, o booster e o sabonete, o cleanser, né? Eu passei um mês testando aqui, fiz um videozinho que eu vou mostrar aqui pra vocês do primeiro dia e fiz agora do último dia de mais ou menos um mês eu usando e testando pra gente comparar e falar pra vocês as minhas considerações, se realmente vale a pena, o que é que eu tô achando, se eu tô gostando. É isso, espero que vocês gostem do vídeo, espero eu ajudar vocês pra quem tem dúvida e se compra ou não. Já vai deixando aí o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com as amigas esse vídeo pra tirar dúvida de todo mundo. E assim, gente, são as minhas considerações, o que aconteceu, né? O que tá acontecendo comigo, com a minha pele. Pode ser que com outra pessoa seja diferente, porque somos diferentes, temos estilos, estilos, tipos de pele diferente. Então não vai ser uma regra assim pra todo mundo. As minhas considerações, o que eu achei em mim, tá certo? Vocês continuem ignorando os barulhos externos de obra, porque a obra aqui do lado não tem fim. Vai tá aí o teco, 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 teco. Mas foca aqui, concentra aqui. Outra coisa, me segue lá no Instagram, que eu já falei um pouco desses produtos lá no Instagram. As minhas primeiras impressões, tá? Então pra vocês ficarem mais ainda por dentro de assuntos que eu compartilho, me segue lá no Instagram. Agora vamos pro vídeo, né? Esses, ó, são os produtos que eu comprei, né? Que vieram. Se eu não me engano, o kit custou R$159,00. É um valor muito bom, né? Você tá comprando quatro produtos por R$159,00, gente. É assim, o valor imbatível, né? É muito bom mesmo. Pra produtos de qualidade, porque assim, eu acho que eles têm qualidade. Mas já vou falar assim, de um modo geral. Eu acho que não fez assim, pelo que eu vi, pelas minhas comparações. Eu esqueci de tirar a foto, mas eu filmei. E pelo que eu sinto, assim, não é assim um produto que vai te dar muita diferença no rosto. Pelo menos no meu, eu não senti, assim, muita diferença, sabe? Acho que é mais um kit pra manutenção ali básica. Pra você que não tem nada, que não sabe o que fazer. Realmente, como as influências falam, né? Um skincare basicão, assim, pra você ter em casa. Ele é uma boa opção, já que você não sabe por onde começar, não usa qualquer produto. Então, ele vale. Eu acho que, assim, pra um resultado magnífico na pele. Ah, minha pele mudou real com esses produtos. Eu, na minha opinião, vendo assim, acho que não. Mas pra um kit de manutenção, pra você que, como eu já falei, não tem nada em casa. Ele é ótimo. Porque, além dele ser bem completinho, ele já é prático, né? Não tem muita coisa, não tem muito passo a passo. Eu vou colocar aí o vídeo pra vocês. Vocês comparam e me dizem aí se eu tô errada, se deu muita diferença. Ou se é o que eu tô falando. Vou elencar, assim, né? Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro, três, dois, um. Começar pelo quarto colocado. Foi esse sabonete aqui, gente. Às vezes, né? Nem tanto pelo conteúdo interno. Mas porque estourou aqui. Perdi muito produto. Eu falei lá no meu Instagram que eu achava que ele não ia render muito. E ainda tem um pouco essa sensação que ele não rende muito. Ainda perdi conteúdo. Não sabia que tava estourado. A embalagem estava estourada. E quando eu fui usar, que eu apertei, saiu pra fora. Perdi um monte de sabonete. Ele é o que eu uso mais, né? Porque eu tomo banho todo dia. Eu lavo posto todo dia. É o que eu não esqueci de usar nem um dia. Eu usei todos os dias, pelo menos duas vezes. Ele não tem um cheiro muito, assim, agradável. Não é fedido, como eu já falei lá no Instagram. Ele não é fedido. Mas ele não tem um cheirinho, assim, ah, nossa. Um cheiro... Ok. Ele é levinho. Sinto que ele limpa bem. Deixa a pele sequinha. Tira a oleosidade. Mas deixa um vício. A parte de limpeza, ok. No quesito da embalagem, que eu me decepcionei. Talvez tenha sido só comigo. Talvez não. E no quesito de rendimento, eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar. E no cheiro. O terceiro lugar vai pra ele, o booster. Porque os outros dois são meus preferidos. Então, o terceiro vai pra ele. Que falar dele, né? Ele tem um cheirinho bom. Um cheirinho super agradável. Acho que até o mesmo cheiro do Prime. Ele promete, assim, o que ele cumpre, pelo menos assim que a gente aplica. Ele realmente dá um efeito lift. Eu sinto o meu rosto puxando, sabe? Quando eu aplico ele. Eu sinto que dá uma puxadinha. Sinto que a pele fica bem firme. Diz também que ele controla a oleosidade. Minimiza os poros. Eu não sei se isso vai com mais tempo do que eu tô usando. Mas eu não senti tanta diferença, tipo, nos poros. Nem em linhas de expressão. E nem na oleosidade. Eu sinto na hora que eu aplico. Mas no decorrer do dia. Eu não sinto uma mudança significativa, assim, na minha pele. Diz, ó, esse produto fez milagre. Não sei se eu preciso de mais tempo, né? Também usando pra realmente ver. Vou continuar usando, testando. Qualquer coisa eu atualizo vocês mais sobre ele, né? Se realmente deu alguma melhora significativa ou não. Esses dois aqui eu não sei quem eu coloco em primeiro e quem eu coloco em segundo. Porque realmente são os meus favoritos. Eu amei tanto a água micelar como o primer. Eu transpiro muito. Quando eu aplico maquiagem, né? Não é diferente. Como eu transpiro muito, essa minha região aqui e o queixo tende a abrir. Se eu não usar produtos bons e corretos. Porque eu fico suada, molhada, real. Esse produtinho aqui, gente. No primeiro... Na primeira vez que eu usei ele. Eu senti mega diferença, sabe? Eu fiz uma maquiagem. Depois da maquiagem foi que eu fui escolher roupa. Foi que eu fui secar cabelo. E eu acabo transpirando mais ainda. E eu senti que ele estava segurando a maquiagem. Não abriu nada. Que eu via que a minha pele estava oleosa. Que a minha pele estava suando. Mas não abriu em nada. Ele super segurou a oleosidade. Ele segurou o suor. Ele segurou a make. E deixou tudinho no lugar. Então, se tem um produto que, pra mim, está valendo super a pena. É esse. É o Studio Prime. Ele é o mate. Tem o glow, né? Eu estou usando o mate. Como a minha zona tende a transpirar. Eu prefiro usar produtos mate. Ele prolonga a make. Suaviza a textura. Efeito lift. Minimiza os poros. Controla a oleosidade. Previne o envelhecimento. Pelo menos os cinco pontos aqui iniciais. Quase todos ele cumpre. E ele cumpriu na minha pele. Então, pra mim, ele é um dos meus favoritos. E juntinho com ele, não consigo botar o primeiro e o segundo. Essa água mistela, gente. E olha... Diferente do sabonete. Olha como ela rende. Porque, com certeza, eu acho que eu uso muito mais ela do que o sabonete, né? Quando você vai colocar, eu acho que eu uso de conteúdo muito mais ela. E olha só o tantinho que eu usei. Limpa super bem. Não precisa você afogar o algodão pra limpar. Ela retira real toda aquela maquiagem. Você não tem dificuldade de ficar passando, 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 passando. Esses são os meus preferidos. Vou deixar os vídeos aí pra vocês. Vocês me falem aí nos comentários se teve alguma diferença. Bom dia. Hoje é oficialmente o primeiro dia usando, né? Ontem eu testei assim, mas vamos contar do dia de hoje, que é o dia 1 de setembro. Essa é a minha pele. Melhor filmar com a câmera de trás. Será? Não dá pra ver, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, né? De mais ou menos aí um mês. Estou até com a mesma roupa. A cor, né? De roupa. Mesma roupa. Pra não dar diferença de iluminação e tal. E ó. Aqui é meu rosto. Sem nada. Nada. Do mesmo jeitinho que eu filmei pra vocês a outra vez. Então... Acho que até essas mesmas marcas estão. Espinhas que sempre nascem no mesmo canto. Foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu like. Se tu não gostou, deixa também. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém. Com aquela amiga que tem dúvida sobre esses produtos. E até o próximo vídeo. Beijo.